A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisadas às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às 23 horas pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro. Nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Real, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emílio Brasileiro. Assim verão-se Jesus. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ninguém pode amar verdadeiramente o seu próximo se não amar primeiramente a si mesmo. E o amor a si próprio é a melhor definição para a autoestima. Conhecer a si mesmo é saber analisar todas as manifestações emocionais do pensamento, da vontade e do comportamento objetivando o bem-estar de todos. Participe conosco. Ligue para 3386 1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emílio Brasileiro. Só quem sabe compreender os outros é quem compreende a si próprio. Quem tem esperança sabe resistir e superar todas as tempestades emocionais. A alegria em servir é a mais bela das canções. O sorriso natural proporciona o repouso mais eficaz. Estamos começando o nosso programa entrevistando Adalberto Baptista de Moura conhecido como Beto Moura. Ele é professor formado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ também aquele natural da Cidade Maravilhosa e ele já publicou seis livros e o último lançamento dele se chama, que foi em 2015 foi a obra chamada As Cucas e o Saci Quem dirá? Estavam aqui. E hoje nós vamos falar divulgando o mais recente trabalho dele que faz parte de um livro uma coletânea de contos que é Os Mais Belos Contos Infantis. Então nós vamos divulgar esse trabalho muito legal que vocês vão conhecer hoje. Então conosco os companheiros José Carlos Leal e Beto Moura Suas saudações aos nossos ouvintes. Professor? A família Paz e Bem Meus cumprimentos. Nós vamos fazer hoje ou ter uma conversa hoje com o autor Adalberto de um livro interessante chamado Os Mais Belos Contos Infantis. E eu quero lembrar a vocês o seguinte que a literatura infantil ela não era feita para crianças à época era feita para adultos iletrados. Então havia o leitor da comunidade que lia para aquele grupo. Mais tarde, esses contos foram se divulgando pelo nome de mitos. Os mitos são as primeiras histórias tradicionais que nós conhecemos. Depois vieram as fábulas e uma série de outras formas de contos que chegaram até nossos dias. O Espiritismo resolveu também já há algum tempo lançar mão da literatura infantil por um compromisso que tem com a evangelização. O que é isso? É um processo pedagógico que visa a criança. E como a gente tradicionalmente passou a associar o conto de fadas, o conto maravilhoso, o conto infantil à criança, então convenceu o nosso que o melhor seria levar para a pessoa que está se evangelizando, o menino, a menina, a criança, enfim, contos infantis. e de boa qualidade, bem selecionados, recontados com cuidado, para que possamos levar aos nossos ouvintes, pequenos ouvintes, as ideias básicas, não do Espiritismo, mas do Humanismo. É uma ideia muito mais geral do que essa questão da gente estar ensinando a reencarnação. Também. Mas o principal é dar à criança uma consciência de ser humano. O que é ser humano? O que é que Jesus chama de amar o próximo? ou quem é o meu próximo? São histórias essas que levam a criança, levariam a criança a refletir, com a ajuda do professor, no caso, do evangelizador, sobre essas questões fundamentais que mais à frente, quando ela se tornará adulta, ela vai topar, ela vai encarar, ela vai enfrentar ao longo de sua vida. Espero que vocês gostem do programa de hoje. Beto, sua saudação aí, pessoal. Boa tarde, boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, enfim, eu estou aqui justamente para divulgar esse trabalho, e como o professor falou ainda há pouco, a questão é a humanização, é mais interessante, e ela é grandiosa, e é árdua também. e esse conto meu, Cores Presentes, ele traz um pouco dessa questão, de um mundo melhor, de uma humanização do homem, vamos dizer assim, da criança, e eu uso as cores como uma metáfora, para contar a história, algumas mensagens da Bíblia, de Jesus, e dos apóstolos, de Paulo, de Eclesiastes, Romanos, e Mateus. Eu costumo dizer, que o livro começa com Gênesis, e termina com Mateus, e depois vocês vão ver porque é essa abordagem. Bom, agora aqui, eu como sempre falo, quando eu pego os livros, para poder fazer alguma divulgação, eu fico assim, sempre encantada com as capas dos livros, a primeira coisa que me chama a atenção, e vocês que não estão vendo, mas eu aqui estou aqui admirada, é muito interessante porque vem contando, a gente sempre lembra da historinha, da Chapeuzinho Vermelho, que tem o lobo mau, aquela coisa toda, e justamente na capa tem um lobo, que não é nada mau, contando historinhas, contos, para os filhotes, que estão sentados à volta, que tem uma lareira, olha que coisa bem aconchegante, o local, chama a atenção, sentadinho numa cadeira de balanço, olha que delícia, lembra até a vovó, a vovó da história do Chapeuzinho Vermelho, contando histórias, então, tem demonstra uma outra maneira de ver, que nem sempre aquilo que parece ser ruim, é bom, então a gente, aí Fátima, é uma subversão mesmo, isso é muito comum, no texto infantil, até como lúdico, para a criança se interagir, isso é muito importante, eu adorei, inclusive tem aqui uma borboletinha, que eu até havia comentado aqui em off com o Beto, que eu adoro borboleta, borboleta e girassóis, eu tenho muita ligação com isso, e ele falou que a borboleta, na realidade, é justamente o que que você falou? A transformação, isso, então o livro, ele vai estar levando a isso aí, a transformação de várias coisas, não só a minha história, como a dos outros autores também, Então vamos contar, vamos contar então desde o início, esse livro surgiu como? É, surgiu do concurso da editora para texto, é uma editora de juiz de fora, né, e para premiar um conto, né, enfim, mas foi um afluxo muito grande, né, e a editora se surpreendeu pela qualidade, né, dos textos que chegaram até lá, né, e bolou um livro com os textos, ou com os 20 melhores textos, né, e foi muito difícil, segundo a editora mesmo, né, a Fernanda, chegar a esses 20 contos, né, foi árduo, né, e até uma previsão de um futuro, um, dois, né, os mais belos contos, dois. Ah, interessante, e aí no caso, esse concurso, aí agora vamos pensar assim, o concurso em relação a conto, mas teve assim um tema específico ou foi bem livre assim, pra poder... Não, o tema foi aberto, cada um fez o seu conto, né, a sua perspectiva, a sua maneira de escrever, de contar, de interagir com o outro, entendeu? E... Foi bem livre. E aí no caso assim, dentre todos, que teve um premiado realmente, você sabe me dizer qual foi o premiado? Sim, sim. Tá, então diz pra gente aí qual foi. O premiado foi Urubu Vegetariano de Valdir Caputti. Tá, então esse aí foi o primeiro conto do livro. Esse foi o conto premiado. Então colocaram, né, o primeiro... Aí a partir dele, imagina, olha quanta coisa boa foi surgindo, pra vocês verem como que eles não podiam desperdiçar, né, porque quando a gente consegue um material tão bom, e como o professor falou, realmente o livro infantil, ele leva adultos também a refletir muita coisa, porque entre linhas, num livro infantil, a gente consegue visualizar muita coisa, não é? Porque não é só pra criança, né? E muitas vezes aquilo ali é pra gente bem adulta já mesmo. Eu lembro assim, né, o conto do Ectus Perri, né, O Pequeno Príncipe, né, aquilo dali não é pra criança, é claro, né, a criança é o centro, vamos dizer, né, mas tem sentimentos adultos ali, tem filosofia pura, né, quer dizer, é toda uma questão social mesmo, entendeu, diluída num texto infantil, ou num texto para criança. É, aquele texto, na realidade, é dito que é, porque é um nome pequeno, príncipe, mas ele é mais para adultos do que criança, porque a filosofia ali ainda é muito difícil para o entendimento, né, ainda por cima não tem figura que é o que, diferente desse livro que você está aqui comentando, porque ele tem figuras bem interessantes, são figuras que chamam a atenção daquele que lê. É, foi muito bem ilustrado, né, eu não conheci, não cheguei a conhecer o ilustrador, né, mas ele pegou, inclusive as cores, né, ele pegou o toque de Midas, vamos dizer assim, né, ele até estava com uma dificuldade, como é que eu vou fazer as cores, né, que as cores, ela é, é um processo de metamorfose, né, como eu falei, de metáfora, né, como é personificar, né, uma cor, né, mas ficou exatamente, né, tem uma mesa de pintura e tem um arquiteto, um pintor, né, um pintor, desenhando, ficou muito... E o interessante é que o desenho está em preto e branco, né, e no entanto, o nome do teu conto é Cores Presentes, então me explica um pouquinho isso aí. Porque cores, o preto e branco também são cores, né, mas cores presentes, engraçado, eu já tinha escrito o texto já há algum tempo, né, de cores, eu não pensei na mensagem que o livro trouxe depois, então eu, é, tinha uma parte escrita, né, como vocês sabem, eu não escrevo sempre, eu não tenho um ritual, né, agora, a partir de agora, duas horas, três horas, eu não tenho isso, até por outras atividades que eu tenho, enfim, e estava jogado lá, e eu, é, passando por uma dificuldade, né, e eu comecei a visualizar algumas questões messiânicas, algumas questões de um mundo melhor, alguma questão de humanização, né, o mundo está muito pesado, né, a psicosfera que a gente vive, como o professor falou, né, é muito, é, pesada, é, entendeu, é densa, né, e aí eu não queria colocar um livro pesado, até porque é para crianças, né, e aí eu falei assim, eu tenho que transmutar essa situação, né, como eu vou gerir isso, né, e aí tem um tempo, né, aí é eclesiástico mesmo, você tem o teu tempo para ver que a coisa vai acontecer em determinado momento, né, e com o convite da editora, né, apareceu exatamente a junção das mensagens crísticas, né, da Bíblia, dos apóstolos, conjugada exatamente com as cores, mas eu ainda não tinha definido o nome e cores, eu não sabia qual era o título, né, e como, né, o nosso social está muito, não sei o que lá, presente, não sei o que, aqui presente, aqui presente, eu falei, não, então vou pegar desse social e trazer, né, as cores presentes, então as cores são as próprias pessoas, né, presentes, e você lançou, né, no caso a editora lançou esse livro, quando teve um, foi há pouco tempo, não foi que foi lançado esse livro? É, teve a Feira do Livro Infantil em Juiz de Fora, a primeira feira do livro, que foi na Federal de Juiz de Fora, e foram os dias 10, 11, 12, 13, né, o lançamento do livro foi no dia 12, né, mas o evento, né, desde o dia 11, teve cantigas de roda, teve teatro, teve contação de histórias, né, tudo muito simultâneo, né, e teve a venda dos livros, né, livros infantis e livros espíritas também, de tudo, é que é um acúmulo de tudo, né, e é um afluxo do, da comunidade mesmo, né, não só da comunidade acadêmica que tinha, mas da comunidade ao redor, né, para desfrutar da cultura, a cultura é um espaço importante, né, é fundamental, é a alma de um país. Tá, aí agora vamos falar, então, o seguinte, vamos falar em focar mesmo no teu texto, porque já que a gente tem vários textos, a gente, então, vai deixar, assim, o pessoal aguçado para saber como é que é, como é que são os outros, mas vamos contar um pouquinho desse teu conto aqui, realmente explicar do que que ele se trata mesmo, o que que ele pode trazer como mensagem. Tenta resumir um pouquinho para a gente. É, como eu falei, né, a mensagem principal, ela está na Bíblia, né, quer dizer, nos Evangelhos, né, a mensagem que Jesus trouxe, né, de um mundo melhor, né, da humanização, na realidade, todos nós somos iguais, né, e essa era a perspectiva dele, né, Então, há dois momentos, há um momento de humanização, e há três momentos no livro, que eu acho pertinente, há um momento de humanização, desumanização, e, afinal, reumanização, né, o ressurgimento, né, da humanização, né, todas pautadas, né, como eu já falei, na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus, né, enfim, o fluxo é por aí. Eu costumo dizer, né, que eu comecei com a Gênesis, né, que é a abertura do, é o primeiro livro, né, então eu começo assim, só uma pincelada, no princípio, bem no princípio, não havia cores, a escuridão reinava, enquanto falenas, batiam suas asinhas, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, né, e aí vai, né, vim de todas as cores, pois elas colherão os reinos do céu, do mar e da terra, né, então, vim de as minhas criancinhas, né, quer dizer, é o momento de Jesus, né, falando e tudo, reagindo. É bem interessante levar esse livro, pra que ele seja estudado, porque a gente precisa, nos dias de hoje, tratar dessas mensagens, com muito cuidado, nós queremos que as crianças, principalmente, elas entendam, a necessidade de mudar o seu olhar, de sentir e aprender os valores, tão importantes, pra que a vida seja um pouquinho melhor, através da educação, através da espiritualidade, e acredito, lendo aqui o conto, que tem muito a ver, é ideal, né, que pudesse ser, é, representado, acredito que é um texto, que leva, a montagem de um, um esquete, ou a montagem de uma peça, que ensinaria bastante, você pensou, em algum momento, que isso fosse possível, montar uma peça com esse texto? É, olha só, toda obra moderna, né, ou toda obra escrita, ela está aberta, ela nunca é fechada, né, então, as hipóteses, poderão acontecer, né, mas eu, quando escrevi, não pensei, eu estou, assim, focado, né, no texto, eu quero produzir aquele texto, né, então, eu não tenho, essa perspectiva, né, naquele momento, aquele momento, foi o momento de criação, né, então, é o momento meu, com o texto, comigo, né, para a produção, para a criação, para vivenciá-lo, de certa forma, né, que a gente, abstrai muito isso, né, que a gente chega a ficar cansado, né, aí, mas isso é brincadeira, mentira, não, não é, a gente se cansa escrevendo, né, só abrindo um parêntese, Manuel Bandeira, ele falava que escrever, é uma, é, condenação, condenação no sentido positivo, claro, você vai se fechar, em determinado momento, né, duas horas, três horas, escrevendo, não é o meu caso, mas, eu fiquei um tempo, filtrando alguma coisa, né, até que chegasse o produto final, né, então, essa questão da condenação, é, a gente pode até abrir um parêntese aqui, aí vê a, a, Maria Madalena, né, que chegou até Jesus, e Jesus, né, porque estava sendo aprendejada, né, aquela história que todos sabemos, né, e ele fala, ai daquele, né, que não tem pecado, que atire a primeira pedra, né, e aí, dito isso, né, ninguém ousou, né, até porque, né, naquele momento já era, a coisa era bem complicada, e aí ele fala para ela, vai, e não pegue mais, é uma condenação, vai, se continuar pecão, não adianta, não teve, entendeu, não, não, entendeu, então é muito assim, é pedagógico, esse lado, né, que Jesus chegou, e falou com Maria Madalena, vai, não pegue mais, é o lado pedagógico, a pedagogia traz isso, ela está te ensinando, olha, é assim, é essa postura, quando você disse, né, para as crianças, né, há uma grande, assim, assombro pela perda de valores, né, e o que vai, é, trazer isso, pelo menos eu penso dessa maneira, né, é a questão do respeito, esse respeito, você vai ter que ser orientado, e orientado, não, é, religiosamente, mas, é, olha, não faça no outro aquilo que você não queira fazer, que façam contigo, entendeu, então está muito ligado, nessa questão, da humanização, nós estamos um pouco desumanizados, né, a sociedade como um todo, né, é, porque a sociedade está tão egoísta, né, a gente só olha para nós mesmos, a gente acredita, que, primeiro eu, primeiro as minhas vontades, o meu interesse, e depois, eu vou olhar para o interesse do outro, e, a gente vai levando, e as crianças estão crescendo, com esta, nova forma de viver, que tudo pode, tudo para mim é possível, e, primeiro eu, e eu, eu achei muito interessante, aqui no seu texto, as questões dos verbos, é, isso me chamou muita atenção, né, são objetivos, são frases, né, orações curtas, formadas pelos verbos, e que isso, para a criança, é muito interessante, é movimento, é movimento, é autoridade, não é, porque você precisa seguir a ordem, e, achei bem interessante, porque que você usou esse, essa, esse recurso dos verbos? É, justamente para chamar atenção, né, por exemplo, tem um presente, tem um passado, tem um futuro, que vai acontecer ainda, entendeu? Então foi uma coisa pensada mesmo, foi pesquisa feita, entendeu? Para justamente chamar atenção, e, uma coisa que você falou, só voltando um pouco mais, né, essa questão do não respeito, né, hoje as pessoas não respeitam ninguém, na realidade, né, as mídias sociais, né, você vê coisas que, você fala, gente, mas por isso, brigando por causa de partido, qualquer coisa, Com qualquer coisa, entendeu? Que ela coloca uma coisa, né, e se a pessoa, claro, é a página da pessoa, mas se ela, faz um comentário, o comentário dela é único, ninguém pode, sair daquele esquema, entendeu? Então é isso, é a falta de respeito, que a gente, né, tá, no momento, né, e isso tende, a piorar, que a gente não vê uma, um travamento aí, né, vai ter que ser travado pela própria dor. A gente aprende, né, ou pelo amor, ou pela dor, né, quando o amor tá distante, tá longe, tá longínquo, né, a dor que vai aparecer. É verdade, olha, gostei muito dessa questão das repetições, achei o recurso fantástico, professor que, que trabalha com essa coisa da literatura, é, ele tem muito a ensinar pra nós, essa questão do recurso, do uso dos verbos, né, do uso da objetividade, orações bem pequenininhas, até porque as crianças precisam disso, precisam, é, ouvir mais, mas com pouco conteúdo, com pouca, com poucas palavras, pra que eles possam perceber melhor o conteúdo do texto. É, uma grande dificuldade, né, é da, a síntese, da criança, não da criança, já do adolescente, né, eles lêem e não sabem o que que tá lendo, né, eu, sou professor, não tô mais em sala de aula, já há muito tempo, mas eu tinha, é, você, eu dava aula pra ensino médio, e aí eles não conseguiam fazer, teve uma, eu me lembro uma das minhas aulas, eu peguei um relógio, com ponteiros, pra eles marcarem a, ensino médio, que eu tô falando, pra eles marcarem a hora, eles não sabiam marcar minutos e horas, né. E aí a gente vai observando que realmente, muita coisa tem que ser ajudada, auxiliada, né, porque as pessoas estão um pouquinho, né, perdidas, inclusive isso que você vai completar na próxima, na próxima parte do programa, porque agora nós vamos a um pequeno intervalo, e voltaremos já já. Programa, uma bandeira para o futuro. Programa, uma bandeira para o futuro, do projeto cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação, Newton Leal. Este programa vai ao ar, todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde, e reprisado, às quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às vinte e três horas. Envie isso, as sugestões por e-mail, uma bandeira para o futuro, arroba rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br. Estamos de volta, para darmos prosseguimento, ao nosso programa, entrevistando Adalberto Baptista de Moura, conhecido como Beto Moura, que é professor formado em Letras Vernáculas, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele, no caso, também é escritor, já publicou seis livros, sendo o último, em 2015, que foi a obra As Cucas e o Saci, quem dirá, estavam aqui, e agora participando, que é essa divulgação que estamos falando, sobre o conto, e que ele montou um conto, que foi também escolhido, dentre tantos, que foram, que participaram de um concurso, e montaram, a editora montou esse livro, e o conto deles, como foi selecionado, está lá. Então, um conto muito interessante. Bom, então nós vamos falar aqui, Beto, que tem uma passagemzinha no teu conto, que também me chamou a atenção. Foi quando, fala assim, E quando ouviram, vigiar e orar, tudo mudou, e assim a beleza foi mais uma vez vista pelos olhos, e as maravilhas da vida, como o amor, a fé, a esperança, retornaram como um passe de mágica. Então, esse trechinho aqui, mostra, realmente a importância do vigiar e orar, que nós utilizamos muito, esse sentido também no espiritismo, mas que não é só para o espiritismo, é para qualquer religião, que na realidade é a vida, não é? E realmente, esse vigiar e orar faz muita importância no nosso dia a dia, por quê? Com isso você vai o quê? Se melhorando. É a tal da reforma íntima, Sim, se policiando, buscando para que as coisas aconteçam. E até mesmo ver a vida com um olhar melhor, de uma outra forma. É uma outra visão de mundo mesmo. Porque às vezes a pessoa também está ali presa naquele momento, e não consegue tirar do que está ruim, o que é bom, que sempre tem. Exatamente. Não é? E aí quando a gente começa a ver esse vigiar e orar, aí eu achei interessante isso, que as maravilhas da vida começam a surgir. A surgirem. Foi aquele momento que eu falei, que é três momentos do livro. A humanização, uma humanização, uma desumanização e uma re-humanização, que é essa. É o trecho final. Muito interessante. Então, Beto, a gente está comentando sobre o livro. Eu queria saber como a gente pode divulgar para os ouvintes onde a gente encontra os livros. Ok. Olha só, a editora não é do Rio de Janeiro. Então, online é mais fácil e o livro chega mais rápido. As livrarias físicas sempre têm uma dificuldade por causa do estoque. O livro está sendo distribuído, sim, mas vai levar um tempo. Agora, online é mais prático, é mais fácil, e chega até em menos tempo. Então, contato com a editora Paratexto, entra no Google, paratexto.com.br e ali estão todos os mecanismos que você pode utilizar, livros que você pode comprar, colégios que estiverem interessados. É, porque realmente, esses contos, além da gente poder trabalhar realmente nos colégios, trabalhos em números, em escola, mas também como a Sori sugeriu, perguntando a ele, com relação a uma peça de teatro, que realmente, de um texto, a gente forma mil coisas. A gente pode elaborar mil coisas. E, pelo que eu estava dando uma olhadinha, todos os contos aqui são muito interessantes mesmo. Dá para a gente aproveitar bastante. Então, pessoal, vocês que estão aí na escuta, entrem online, procurem, então, Paratexto, editoraparatexto.com.br e vai à luta. Procure o livrinho, porque vale a pena. Vale a pena mesmo vocês terem esse, vamos pensar assim, essa ferramenta, né? Para que possam utilizar no dia a dia dos trabalhos com os alunos, mas não só com os alunos, com os próprios filhos, com a família no geral, porque, como a gente viu aqui, não é só para criança. Então, a gente pode estar refletindo no estudo, até mesmo, até numa casa espírita. Por que não? Uma casa espírita, numa igreja, enfim, porque o tema faz a gente começar a visualizar outras coisas. Isso em cada conto, né? Aqui a gente está falando do conto do Beto, mas tem vários autores aqui. E é muito interessante. Inclusive, até eu verifiquei aqui um conto que ele veio em forma de poesia, né? Que foi da Anne Biaçon. Muito interessante, porque ele vem colocando a história do trem-avô e daqui a gente vai conhecendo, quer dizer, se a gente se colocar no lugar do trem, é muito interessante, porque a viagem, né? Que esse trem proporciona. Então, quer dizer, cada um tem a sua história, né? E a própria viagem da vida, né? O trem... Exatamente. Então, a gente consegue, através da história, que nem é do conto, a gente começa a buscar outras alternativas e dali a gente viaja junto. Com certeza. Mas essa é a proposta, né? De todos nós, né? Muito legal. E aproveitando, tanto que a gente está falando aqui dos livros, a gente está, claro, divulgando esse trabalho do Beto, mas eu vou aproveitar e vou falar de um outro livro que ele já lançou um tempinho atrás por dois motivos. Um, porque ele também doou para a gente poder utilizar no Feirão da Rádio Rio de Janeiro. Vai ficar na minha barraca, hein, gente? Me procura lá, porque são livros muito interessantes que também vão estar na minha barraquinha. E como está chegando? Natal. E o livro fala o seguinte, A Última Aventura de Papai Noel. Então, eu queria que você falasse alguma coisa assim, bem, né, sucinta em relação a esse livrinho aqui. O que que te fez escrever essa história? Porque aí já é uma história mesmo, não é um conto, é uma história legal. E aí, o que que a gente pode aproveitar para o pessoal já estar sabendo e me procurar lá na barraca para comprar o livro? Sem dúvida. E por que Última Aventura do Papai Noel? Pois é, né? Quer dizer, eu acho que tudo aí é muito oportuno, né? Última Aventura porque ele vai se aposentar, né? Pois é, mas há um processo de desaposentação do Papai Noel. Então, esse livro me deu muito satisfação em fazê-lo, né? Ele foi um livro que participou da premiação Uma no Exterior no Prêmio Manuel Antônio Pina em Portugal em 2013. Ele participou também da... Foi indicado, né, para melhor ler Ele concorreu como o melhor livro infantil da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil. Ele concorreu ao prêmio da Bienal de Brasília, né? Foi indicado, né? Foi até para semifinal. Enfim, ele alavancou um pouco o próprio nome, meu, né? E aí o conhecimento das pessoas... Não, o livro de Papai Noel é do Beto. E a história é exatamente isso, né? Ele vai se aposentar, mas como ele vai se aposentar se ele é um ser mitológico? A gente precisa dos mitos, né? A nossa... Todas as sociedades, né? Ou um mito social, ou um mito histórico, ou um mito, né? Até para ela ter uma alma ali, né, professora? Enfim, e aí conta a história da aposentadoria. Só que na aposentadoria ele não consegue, né? Por quê? Porque entra uma bruxa na jogada, que é Jebe Jebe, é a bruxa da lua negra, né? E faz uma série de falcatruas e pega o lugar dele, né? Mais tarde, ele vem buscar o lugar dele de direito, né? Mas ele já não era um ser mitológico. Ele perde a mitificação que ele tem, né? Enfim, ele desaposenta, quer dizer, ele tenta aposentar, depois é desaposentado para voltar ao final da conta. das contas, né, o livro. É, deve ser bem interessante, eu ainda não li. Mas, só um detalhe, quem ilustrou foi um dos meus filhos, né? Foi o Rafael, e ele foi indicado também como o melhor ilustrador através da Fundação, é, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, de 2013. É, Rafael Moura. É, lembrando, claro, a gente pensa em Natal, é pensar aqui em Jesus, mas como a gente tem a figura, como ele está colocando aqui, uma figura mitológica do Papai Noel, e não deixa de ser, assim, um momento de alegria também, porque é para as crianças, inclusive, principalmente para as crianças, porque a gente acaba crescendo, mas a criança continua dentro da gente também, né? Então, lembra aquelas coisas gostosas de família, né? De estar ali se reunindo, ah, daquela imagem, né? Aquela ilusão de que o Papai Noel veio e tal. É interessante, a gente ver isso, né? E, claro, depois com o tempo a gente começa a entender realmente qual é o sentido do Natal. Mas até que esse sentido se instale na vida de cada um, a gente vive essa, entre aspas, brincadeira. Então, a personagem, a personagem do Papai Noel acaba realmente visitando cada um de nós, né? E, de alguma forma, porque a gente coloca muito que o Papai Noel vem para poder trazer presente, só que a gente só vê aquele presente material. Mas, às vezes, o Papai Noel aparece na vida da gente, não é só para trazer o carrinho, a boneca, ele vem para unir a família, também, como Jesus, porque a gente acaba se reunindo para esperar o presente de Natal. Olha que legal. É, mas olha só, o mais importante é o aniversariante. Isso, claro! A última história do Papai Noel é uma crítica de como se comemora o Natal atualmente. Entendeu? Está aí. Então. Porque é um carnatal, é uma festa, é foguetório, é... É um carnatal, é uma crítica. Até a gente descobriu realmente a origem, o que é o Natal. Qual é a proposição do livro. Mas, de uma forma ou de outra, o Papai Noel acaba chegando assim para reunir a família também, não deixa de ser, porque você fica se preocupando com detalhes, mas realmente, o que importa realmente é o nascimento de Jesus. Mas, de uma forma ou de outra, é legal a gente procurar as visões, né? Porque já começa por aí, cada um tem a sua visão de tudo. Sim. Mas quando a gente tem um início de alguma coisa, a gente começa então a pensar melhor, verificar o que está faltando, por que é que ele existe. As pessoas começam a se conscientizar, né? A própria criança, ela não tem esse... Quer dizer, pelo menos, que eu vi, que eu tenho acompanhado, né? É a questão do presente mesmo, né? Quer dizer, o ser que nasceu ali é menos importante, até porque a família não está preocupada com isso, né? E aí ela fica desumanizada, Quer dizer, ela fica... A gente já vive numa sociedade altamente vertical, né? Que exclui. E aí, já viu, né? Então, aquilo que sai na mídia, aquilo que... Ah, não, tem que comprar porque o meu coleguinha ganhou não sei o quê, eu quero isso, não sei o quê, né? E a afetividade, como é que fica isso? A relação interpessoal do pai, da mãe, até com a religião, ensino ou filosofia, como é que fica isso? É verdade, é verdade. A gente, nesse livrinho, eu vou até ler, porque acho muito interessante nós olharmos para o Papai Noel de uma forma hoje, diferente, porque quando a gente é pequenininha, que a gente não compreende por que se comemora o Natal daquela forma, que a gente sempre copia muito, tinha que ter Peru, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, a gente, vendo nos filmes, acreditava que era a comemoração daquela forma. Mas o tempo vai passando e com a evangelização, com a igreja, com a comunhão que nós inicialmente vamos fazendo, porque quase que todos os espíritas já foram também católicos e outras religiões, então a gente aprendeu o tempo todo que Papai Noel era aquele que vinha trazer o presente, mas acho a ideia, a visão da Fátima de falar que ele também une, porque a gente se senta ao redor da árvore para falar de Papai Noel. Então, nesse momento, nos dias atuais, a gente precisa falar do Papai Noel, mas também do aniversariante, que também está ali para ligar, para levar para nós a união, a alegria de viver, o respeito ao próximo. Então, olha que interessante, a gente pode fazer um pacotinho, uma bolsinha de presente, mas com união, com humildade, com respeito, com carinho, e a gente vai entregar o Papai Noel vai entregar a sacolinha enviada por Jesus. Olha que legal, uma boa ideia, não acham? É uma festa, mas é um momento também de reflexão da humanidade. Isso, bastante, bastante. Isso ajuda a unir, exatamente, o que a Fátima falou, a unir, porque o Papai Noel está unindo, mas está unindo em nome de quem? Quer dizer, é um ser maior, uma entidade maior por trás disso, que foi Jesus. Eu até escrevi uma vez uma peça para a escola, mesmo que eu trabalhava, que falava do Natal, e o foco, por mais que o Papai Noel aparecia na história, o foco realmente era Jesus. E as crianças participavam sem saber, elas acabavam sendo também as personagens da história, porque elas participavam da peça, e a gente foi vivendo, quer dizer, foi muito legal esse trabalho que eu tinha feito lá com o grupo. E a gente vai vendo qual a importância, daquela expectativa, porque todo mundo se prepara para uma data festiva. E às vezes a gente se prepara tanto para aquela data festiva e esquece que tantos outros não têm nada de festividade. Isso é crucial. Então a gente começa com o tempo e aprendendo e vivenciando e verificando que a gente tem que mudar um pouco também. Mas não podemos também deixar tudo assim, ah, esse radical, não, não posso fazer isso, fazer aquilo. Claro, a gente se prepara, mas nada no extremo, né? Mas a gente, assim, essa parte gostosa da infância, porque é gostoso para todo mundo, né? Lembrar que naqueles momentos, eu, por exemplo, quando era criança, porque a festa sempre, né, comemoração de Natal, é na casa da minha avó, ela morava num prédio de um andar só, mas a gente tinha que subir uma escadinha e aí era aquela confusão, porque aí chegava, eles queriam os pais colocarem os presentes para as crianças e tal e como fazer? Todo mundo aflito para o Papai Noel chegar. Aí a gente descia correndo, olha o Papai Noel está chegando, tem que descer para pegar. Aí a gente descia aquilo tudo correndo, era o tempo que os pais vinham, arrumavam tudo correndo. Aí aquela coisa, aí voltava todo mundo, ele está 15, quando a gente chegava, cadê? Nossa, gente, ele foi tão rápido e vocês demoraram tanto a subir a escada e tão aquela, né? Aquela brincadeira que eu fazia também com a minha filha quando era pequena, fazia aquela dramatização toda e tal. É, a gente entra no clima. É uma brincadeira, né? É lúdico. É, lúdico. Isso, isso. Então, mas com o passar do tempo, a gente vai começando a explicar que não é só aquilo, né? A importância é muito além. E é muito legal isso tudo. Então, acho que a gente teve realmente, é uma ideia, gente. É um presente de Natal, hein? Já vejam aqui, esse livro já é um presente de Natal. Comprem lá na barraquinha, mas também podem comprar. Onde é que eu encontro esse livro também? É, aí comigo diretamente, né? Que não está distribuído em livrarias, né? Então, faça o seu merchan. Sim. Tem um e-mail, né? Beto.moura.globo.com Beto.moura.globo.com Ou pelo zap, né? 972186977 972186977 E você sempre escreveu, quer dizer, não tem tantos livros, a gente colocou aí, até te falei, uns seis livros, e tal, mas você sempre escreveu só para crianças, praticamente a crianças. Agora sim. Eu comecei com poesia, né? E depois de algum tempo, eu notei uma aproximação muito grande da poesia para o texto infantil. Aí tem gente que fala, não, não tem nada a ver. Entendeu? Mas para mim, teve esse lance, eu falei assim, não, não é meu barato, meu grande barato não vai ser poesia, eu vou fazer exatamente o texto infantil, né? E nessa época, eu tinha, meus sobrinhos eram pequenos e tudo, não tinha filhos. Então, eu me envolvi muito com isso esse tempo todo, né? Então, direcionei a esse gênero, né? Vamos dizer assim. Mas eu comecei com poesia, depois conto para adulto, né? E depois o conto infantil. E quais foram os outros livros? Nós temos, esse aqui é o Papai Noel, então, esse é o anterior, mais recente desse aqui. Não, o mais recente é As Cucas, As Cucas e o Saci, quem diria, estavam aqui, né? Que também concorreu no exterior, no concurso no exterior, no governo da Secretaria de Cultura do Mato Grosso do Sul, 2014, né? E teve um percurso aí muito saudável, né? Foi para o Brasil todo que a editora distribuiu, né? E tem o Agulhinha Iaiá, a história de uma agulha que não queria ser agulha, né? A função que todos nós desempenhamos dentro de uma sociedade, ela não queria aquilo, né? O que faz uma agulha? Costurar. Só que ela não queria. Esse foi o primeiro. E teve outras coletâneas também, né? Teve o conto, o caso Margareth, que é o conto para adulto, né? Que eu falei que está esgotado, foi esgotado. Esse da Cuca também, se alguém quiser, entra em contato contigo? Também, o mesmo número, o e-mail, o mesmo. Então, todos os outros também ou só esses que você acabou? É, só esses. Esses dois. Esses dois que estão... Do Papai Noel e da Cuca. E da Cuca. Tá. E o da Iaiá? Não está. Esgotou. Pois é, eu queria ter uma reedição, se alguma editora se interessar, né? Algum editor está ouvindo a gente, seguramente. O livro foi um sucesso, né? Foram 5 mil livros vendidos, isso há mais de... Tem tempo, gente. Mais de 29 anos. Nossa, muito tempo, é. E esgotou rapidamente. Então, na época, né? Foi editado por uma editora da Baixada Fluminense. E o editor ficou até surpreso, porque vendeu tanto. Mas que na época eu estava em colégio, né? Então, havia uma facilidade, né? De comunicar. Ah, lancei um livro. Ah, tá. Então, vai no meu colégio, dá uma palestra, né? Bate um papo com os alunos. Então, houve muito essa... Essa corrida. E foi muito saudável também. Mas fiquem abertos, né? Qualquer editor que queira se interessar. É bem interessante a questão da gente se preparar para uma função e, de repente, desiste dela. Então, o conto deve ser a história, né? É um livro, né? Não é um conto. Ou é um conto? É, é um conto. Ah, é um conto. Ah, interessante. Aí vai precisar de uma ilustração, que é que ela já tem um momento, né? Eu acho que tudo muda, né? O próprio tempo traz isso. Mas agora você tem o Rafael para te ajudar. É, pois é. E o Lucas também, que ele é ilustrador. Então, olha só, agora você já está com uma equipe boa. Estou com uma equipe, é verdade. Você pode reeditar, porque já tem uma equipe pronta para ilustração. Com certeza. E aí, eu acho que, não sei, eu acho que, pelo que você falou, o texto deve ser bem interessante. É, é bem atual, né? Tive vontade de ler. É bem atual. E, no caso, você ainda continua fazendo contação de histórias, algumas coisas assim? É, no momento, eu estou meio parado. Eu estou planejando alguma coisa para o ano que vem, né? É que é um romance. Ah, tá. Mas já ainda não tem data, não tem... Não, eu digo assim, o projeto que você trabalhava com contação de histórias. Eu dei uma pausa. Também, eu dei uma pausa mesmo, né? Eu dei uma pausa. Ah, tá. Não, eu estou falando porque, de repente, a gente divulgava. De repente, as pessoas gostariam. Eu dei uma pausa. Vamos ver se o ano que vem eu retomo isso. É. Ano novo, vida nova. Vida nova, né? Tudo muda, né? É a borboletinha de novo na sua vida, tá vendo? Sempre transformando. Sempre transformando. Beleza. É, a gente fica feliz em falar de literatura, falar de mensagens, né? Aproveitando aí que a gente amanhã, amanhã, quer dizer, hoje, né? Dia 15. É o feriado, né? Da Proclamação da República. Algo assim muito importante no Brasil. Que a gente possa, então, estar pensando na história também do Brasil. Cada um contribuindo para que essa história possa cada vez melhorar. É isso que a gente tem que pensar. Não ficar pensando no que é ruim. E sim pensar no que de bom cada um pode fazer. Então, a literatura é isso. A literatura conta as histórias que podem nos levar a imaginar, a serem coisas assim. Ah, pode ser que não seja nada verdade do que eu estou lendo. É a ficção. Mas muita coisa da ficção é o nosso dia a dia. Então, que a gente possa realmente vivenciar, melhorar. E aí? Vigiar e orar. Porque a gente, assim, começa a se transformar e se melhorar. E agora, infelizmente, chegou o nosso finalzinho do programa. Professor, suas despedidas. Bem, acabamos, chegamos ao fim. Mas esses acabares nem sempre são acabares. Pode haver também uma volta, um retrocesso, uma recaminhada. Muito obrigado a atenção de vocês e felicidades. Beto? A felicidade consiste em dar passos em direção a si mesmo e olhar o que você é. José Saramago. Então, vamos lá. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde. E reprisado, às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às 23 horas. Nosso programa é gravado, mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail umabandeiraparofuturo.com.br E também nos acompanhar pelo site www.radioridejaneiro.am.br E assim, assistir a todos os programas da emissora da Fraternidade. Acrescenta Emílio Brasileiro Disse o filósofo grego Aristóteles Os homens reconhecem como natural o desejo de conhecer Mas a maneira pela qual cada um desenvolve esta busca não é a mesma A evolução é um fragmento diante do todo Um fragmento perfeito é obediente a um mecanismo indescritível e imperturbável O que doamos é o que oferecemos de nós mesmos E tudo o que se doa, recebe-se de volta Com força ou intensidade multiplicada Conclui Emílio Brasileiro Felicidade é o sentimento de bem-estar espiritual De quem aprendeu a compreender a razão de todas as coisas É uma compreensão superior Acompanhada de profunda serenidade íntima Ou de imperturbável paz interior É o resultado de inúmeras conquistas espirituais Associadas aos incontáveis sofrimentos de diversas naturezas É o mais belo laurel dos que aprenderam a vencer a si mesmos O bom aprendizado possibilita a atuação certa na hora certa Assim sendo, junte-se a nós E desfraude conosco uma bandeira para o futuro A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma bandeira para o futuro Do Projeto Cultural Geraldo de Aquino